Pedro, o que é hacker? O hacker é um curioso. O hacker é alguém que entende tanto de uma coisa que consegue transformar. Um hacker de computador é alguém que entende muito de computador e, portanto, ele não precisa, talvez, de senha para acessar o seu e-mail. Mas você pode ter também um hacker de gastronomia, que é o cara que entende tanto de ingredientes que ele pega três tomates e uma alface e faz um prato incrível. Ou um hacker de política, que entende tanto do processo político que ele sabe como é que ele transforma esse processo político e faz ele trabalhar a favor da sociedade.